Quando todos os filhos foram chamados para junto da rainha no castelo de Balmoral, tornou-se óbvio que o estado de saúde da rainha era muito grave e as piores notícias poderiam chegar a qualquer momento. Os britânicos começaram a preparar-se e muitos populares juntaram-se desde logo junto ao Palácio de Buckingham, em Londres. Este homem diz que todos sabiam que um dia este dia chegaria, mas mesmo assim é difícil de acreditar. Nunca se encontrou com a rainha, mas esteve aqui neste local em junho para o jubileu e sentiu a necessidade de vir aqui. A rainha reinou durante todo o meu tempo de vida, por isso é difícil acreditar no que se passou. Não estava à espera que isto acontecesse, sobretudo tão pouco tempo depois de se encontrar com Liz Truss. Ficámos muito incomodados. Este outro soube dito diz que há uma altura de transição, com uma nova primeira-ministra e um novo monarca, há uma altura de mudança para a nação. A rainha Isabel II foi um ícone dos séculos XX e XXI, a monarca britânica que reinou durante mais tempo. Manteve-se uma constante no coração e na cabeça do establishment britânico e no modo de vida do Reino Unido. Num país que pode por vezes parecer muito dividido, foi sempre extremamente popular e uma força de união, uma fonte de conforto em tempos conturbados e uma rainha que pôde transformar a discórdia em concórdia. Este especialista em temas da família real diz que o mundo, a qual Manuel e o mundo anglófono vão ser diferentes, porque era uma mão que sabia guiar, qualquer chefe de Estado queria vê-la, por isso mesmo porque sobreviveu a todos, passou por 15 primeiros-ministros diferentes. Foi um longo reinado marcado por um forte sentido de dever, uma determinação que a fez dedicar a vida ao trono e ao povo, algo que será difícil de igualar.